Sua mãe desapareceu misteriosamente e após voltar para casa, ela começa a agir de forma estranha E ela não é o que você imagina E esse é o filme Você Não É Minha Mãe E eu sou a F, o esquecido filho Então vamos recapitular O filme começa mostrando uma pequena mequetrefe solta no meio do nada E ela começa a chorar até que uma senhora a encontra e a leva para o meio do mato E agora que o negócio fica louco, pois ela já começa a fazer uma fogueira e a criança começa a dar uma chorada meio errada E agora vemos Char, uma jovem que acordou atrasada para o colégio e ela pede para sua avó levar, pois não havia mais ônibus E ela diz que não podia e pede para falar com a mãe O problema é que ela estava estranha há alguns dias Ela pede e a mãe ficava dormindo o dia todo, mas ela leva E durante o caminho ela fica quieta o tempo todo e Char acha que tem algo de errado E por pouco elas não batem, pois ela não parava de olhar para um cavalo no meio da rua E Char desce no meio do caminho e vai andando Durante a aula de artes tem uma jovem que fica mexendo com ela e coloca um chiclete no trabalho dela E depois da aula a professora fala com ela, pois como ela teve ótimas notas, teve o ano adiantado no colégio E por isso todos olhavam para ela de forma diferente E na hora do almoço ela não tinha amigos E agora que começa o suspense Pois quando ela está voltando para casa, o carro da mãe está parado no meio do nada e não tem ninguém E quando chega em casa ele chama a polícia O problema é que ela estava sumida há menos de 24 horas, então não tinha muito o que fazer Aaron era o tio dela E ele começa a ficar revoltado, pois isso já aconteceu no passado e a polícia percebe que aquela família não era normal E Char vai para o quarto, pois ela começaria a procurar pelo bairro, pois a mãe já teve lapsos de memória há muito tempo Então pode estar perdida por aí Sabemos que nessa vida as coisas não são fáceis, mas o pessoal que faz bullying aqui é outro nível Pois ela está passando pelo beco quando encontra alguns make-tracks da escola Que começam a zoar com ela e a obrigam a defumar o pulmão E quando vem a foto dela queima e era uma das únicas fotos que ela tinha da mãe quando ela estava boa E galera, se prepara, pois isso vai piorar Ela volta para casa e sua avó fez uma bolotinha de cocô E Char pergunta o que era e ela diz que era para proteção para a família E pela lógica alguém perguntaria proteção contra o que Mas o roteiro queria fazer suspense E durante a madrugada ela está assistindo uma série de família E começa a lembrar quando era mais nova e tinha uma vida feliz O problema é que ela começa a andar pela casa e vê alguém deitado na cama com lençol em cima E quando olha era mãe e ela estava bizarra Ela acorda pois foi apenas um pesadelo e começa a passar mal E claro que tudo pode piorar pois ela escuta um som estranho E a porta da frente estava se abrindo e fechando sozinha Pois começou o turno do porteiro fantasma E ela começa a procurar pela casa e sua mãe voltou misteriosamente No dia seguinte ela estava pior ainda e Aaron comprou alguns remédios E como ele esqueceu pede para ela ir na farmácia E na volta aquela jovem que zoava com ela pede desculpas pois não sabia o que aconteceu com a mãe dela E quando o pai dela vê que ela falou com Char Diz para ela não falar com ninguém da família dela pois eles eram perigosos E galera acho que ele não conhece a filha que tem Quando ela chega em casa a avó está de saída E diz que a mãe estava dormindo e diz para não perturbá-la E quando ela percebe a mãe estava na cozinha toda feliz fazendo uma sopa de abóbora O problema é que a abóbora era para o Halloween e quase que ela dá uma falecida na Char E depois as duas começam a dançar como se tudo estivesse normal E quando a avó chega percebe que tem algo de errado E agora que vem aquele momento que dá uma raiva no coração Pois do nada a avó derruba a sopa dela no chão e diz que foi sem querer E ela fica desesperada tentando catar e durante a janta fica um clima muito estranho Pois a avó sabia de alguma coisa e a mãe tenta fingir que estava tudo normal E ela começa a dizer que seria uma boa se a Char fosse com ela e o carro por aí sem rumo E galera não preciso nem falar que isso seria assustador olhando para a cara dessa mulher Antes de dormir Aaron dá um cartão para Char caso ela precise em emergência E diz que ficaria fora em alguns dias e se estava ruim quer dizer que ainda não estava péssimo Pois durante a noite ela escuta algo de errado e quando vê a mãe estava no banheiro E meu irmão, esses dias que ela sumiu deve ter ido na casa de Swing Porque ela coloca a mão na garganta para tirar o que comeu na janta com uma facilidade que eu nunca vi E Char tenta fingir que estava dormindo e ela fica observando No dia seguinte a professora começa a falar com ela e diz que sabe como é ter uma mãe doente em casa E se precisar conversar é só falar E ela diz que a mãe não estava doente e se ela não está eu devo estar imortal E vemos que a mãe estava amassando os remédios que deveria tomar e coloca uma bebida para entregar para o Aaron Então sabemos que vai dar merda Char está voltando mais uma vez do colégio quando aqueles Makedreffs aparecem E dessa vez eles conseguiram ultrapassar mais ainda os limites E diz que quando ela nasceu a família dela tentou colocar fogo nela E eles pegam o Isqueiro e o Rexona e queriam fazer mais uma marca nela Mas a mãe dela aparece na hora e geral sai correndo E no meio do caminho Char começa a reclamar porque ela fez isso E galera, essa Char deve estar de sacanagem Porque por pouco é que é um bronzeado permanente E se você acha que não pode piorar, você está enganado Pois a mãe entra no rio dizendo que queria se divertir E quando Char vai atrás para chamá-la é puxada E depois ela sai correndo desesperada Chegando em casa, seu tio estava desmaiado no chão E ninguém entende o que aconteceu Enquanto a avó vai com ele no médico A mãe está em casa como se nada tivesse acontecido E ela coloca uma música e começa a fazer várias danças estranhas E Char corre para o seu quarto Ou levaria uma surra de leve E no dia seguinte ela fica com medo de sair do quarto Na escola eles foram para um passeio E ela começa a olhar a exposição que estava na cidade E do nada aparece aquela mequetrefe que queria colocar fogo nela Pois ela não tem limites E ela começa a dizer que quando ela era pequena Ninguém a queria E diz que a família dela deveria estar presa em um manicômio Pois só tinha um malucos E não é possível que ela meteu essa E por pouco Suzane aparece e manda elas irem embora Pois agora ela estava mais simpática E no hospital a médica pergunta se Aaron tomava algum remédio para a depressão E ela diz que ele tomou o remédio que era para a mãe E ela coloca uma bolotinha de cocô debaixo da cama dele E agora que veio o momento de burrice Pois depois das aulas as duas vão para um terreno baldio Para colocar fumaça para dentro e fumaça para fora E agora as duas estavam se dando bem E Char tem a ideia de convidá-la para jantar em casa O problema é que quando elas chegam em casa A avó sabe quem ela era Pois conhecia a família dela Pois já tiveram problemas E ela diz que seria melhor se ela fosse embora Pois não era um bom momento E enquanto ela espera na cozinha Char começa a brigar com a avó E o prêmio de cega do ano vai para ela Pois ela não percebe que tem algo de errado Suzane está na cozinha Quando aparece uma mulher bizarra E ela corre assustada Pois era o espírito da mãe dela Que faleceu há muito tempo E Char acha que foi pelo que a avó disse E durante a janta ela diz que contaria tudo o que aconteceu E começa a dizer que quando ela era pequena Um espírito tentou pegar o corpo dela E o único jeito de tirar foi pelo fogo E é por isso que ela tem essa marca O problema é que esse espírito voltou E está no corpo da mãe E vão precisar fazer o mesmo ritual E Char diz que acredita nela Mas aproveita para ir no quarto da mãe E ela estava amarrada E a avó diz para ela não soltar Se não estaria em perigo E galera depois disso aqui Eu já havia perdido as esperanças Pois ela solta a mãe Mas quando olha no reflexo Percebe que deu ruim E a mãe a tranca no quarto Pois queria conversar com a avó No dia seguinte a porta estava destrancada E quando ela desce A velha estava tortinha para o lado E ela começa a perceber que deu muito ruim E a mãe aparece como se nada tivesse acontecido E diz que ligaria para a ambulância E Suzane bate na porta Dizendo que queria conversar E as duas saem correndo desesperadas E ela começa a dizer que sabia que tinha algo de muito errado com a mãe dela E que ela não poderia ficar lá E ela conta o que a avó disse Pois elas teriam pouco tempo para trazer a mãe de volta A noite seria a noite de Halloween E quando Char está chegando em casa Sua mãe já estava transformada E ela sai correndo para atrair para a fogueira O problema é que no meio do caminho Aqueles make-tracks aparecem E aqui eu já nem sei o que é limites Pois a jovem prende ela na fogueira E diz que agora ela teria que pagar com fogo E o pessoal que estava com ela fica assustado Pois ela já estava ficando maluca E por pouco a mãe aparece E geral sai correndo E agora não sei o que é pior Ela fica presa com a criatura observando E ela diz que se escolhesse ir com ela Encontraria a mãe que estava com saudades E ela consegue pegar o isqueiro e tacar fogo E Suzane é salva E o bicho começa a pegar fogo No dia seguinte a polícia bate na casa E diz que como a mãe estava sumida E a avó deu uma falecida Ela teria que ser levada Até conseguir dar a guarda para o tio E a mãe simplesmente aparece Como se nada tivesse acontecido E agora a Char começa a estudar os livros da avó E deixa no ar o que ela iria virar Pois pode ser uma caçadora de monstros Ou aquelas malucas com cara de craque Que tem uma loja de voodoo É galera Esse é o filme Você não é minha mãe E se já é difícil com o pai Que vai comprar cigarro Agora imagina sem mãe Então deixa o like Se inscreve aí Pois isso é fácil Que eu sei E seja bem vindo Agora eu preciso ir Porque estou com 5 mequetrefe em casa E minha mulher foi fazer a unha de madrugada E voltou cansada Sem fazer as unhas Deve ter sido o freio Então obrigado a todos E fui E aí E aí E aí E aí E aí